Tá focando aí pra vocês, né? Olha como isso aqui brilha, gente. Que coisa mais linda. Essas joias, elas podem ser aplicadas no tragos. Aqui também, no lóbulo da orelha. Aqui no hélix. Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando, perguntem, tá? Dúvidas que vocês tiverem sobre piercings, cuidados, aplicações, catéteres. Fiquem à vontade e perguntem. Aqui, gente, olha, a mesma joia dessa que eu estava mostrando pra vocês. Com a pedrinha aqui cravejada, em zirconhas, na cor rosa. Que joia mais linda. Bem-vindos. Quem tá chegando aí, dêem o like na live. Perguntem, tá? Hoje um bate-papo com vocês pra resolver dúvidas de piercings. E apresentando algumas joias aqui pra vocês. Fiquem à vontade na live. Perguntem, gente. Dúvidas, perguntem. Olá, Daniel. Muito bem-vindo. Assunto da nossa live aqui. Joias de piercings. Dicas com os piercings de vocês. Dicas de cuidados, de aplicações. Olha essa joia aqui mesmo. Modelinha que eu mostrei pra vocês. Olha isso. Mudando aqui a pedrinha cravejada em zirconha. Tá focando pra vocês aí, pessoal? Comentem. Porque essa pedrinha aqui, ela brilha muito, muito, muito. Muito bem-vindo, Daniel. Joias de piercing, em aço cirúrgico. As pedrinhas aqui, elas são cravejadas em zirconha. Então, essas joias aqui, elas podem ser aplicadas tanto no lóbulo da orelha, quanto aqui no tragos, aqui no hélix. Tá? Tem diversos tipos de aplicação pra essa joia. Eu mostrei pra vocês aqui, tem mais uma aqui. Eu acho que é no furta-cor, que é aquela cor que você vai girando, que no caso a joia vai mudando de cor. Que é bem linda também. Gente, tá focando pra vocês? Essa joia, ela brilha muito. Agora sim, né? Pessoal, dêem o like na live. E perguntem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre piercings, fiquem à vontade. Perguntem quem eu ajudo vocês. Eita, ajudo vocês. Bem-vindo, Kevin. Tudo bem? O Kevin, ele escreveu alguma coisa em inglês aqui, que eu não tô conseguindo traduzir. Seja muito bem-vindo. Gente, cadê o like de vocês na live? Cadê o like, gente? Aqui eu tenho uma joia também, em aço cirúrgico. Dei aplicação de piercing de língua. Com a pedrinha aqui, uma zirconha rosa. Tô focando aí pra vocês, gente. Neide, seja muito bem-vinda à nossa live sobre joias de piercings, dicas de cuidadoso.